Música Neste feriado prolongado tem o 24º Festival Unicanto de Corais. Grupos de corais de Londrina, do Brasil e atrações internacionais fazem parte da programação do festival. Nos dias 2 e 3 de novembro, o Teatro Universitário Ouro Verde recebe 12 corais. Entre eles, o coral Canto Holanda, vindo de Amsterdã, e o coral Arma Canto do Equador, para entoarem áreas de ópera. As apresentações começam às 7h30 da noite, na sexta-feira, e no sábado, às 8h da noite, no Teatro Universitário Ouro Verde, na Rua Maranhão 85. A entrada é gratuita. Está em Catars, no Cine Contro El, o filme Troca de Rainhas. O longa mostra a vida dos príncipes e princesas regentes, que logo serão os herdeiros dos tronos da França e da Espanha, e como funciona o jogo de poder entre as duas cortes. As exibições no Cine Contro El são às 7h30 da noite, de segunda e quarta. Nas terças e sábados, sessões às 4h da tarde e às 7h30 da noite. Os ingressos custam 12 reais. Servidores públicos e estudantes pagam meia entrada. O rei de Espanha pode ser imprevisível. Que dizem exatamente nos espions ? Votre filha s'acclimate dificilmente en Espanha. O contraire m'aurait étonné. Non ! J'aurais été un roi pathétique. Lâche ! Je crois qu'il est urgent d'assurer votre descendance. Je crains que la fonte soit inadaptée pour rater l'emploi. Jamais vous l'approcherez cet enfant. Mais vous ne l'aimais, n'est-ce pas ? 1, 2, 3